E em Votuporanga devem começar a ser ouvidos pais de crianças que teriam sido dopadas em uma creche municipal da cidade. O número de casos subiu para nove e com a repercussão da história, segundo a polícia, a tendência é que mais pessoas criem coragem para denunciar. Depois que nós mostramos o caso de um bebê que teria sido dopado na creche professor Walter Perez em Votuporanga, mais três pais denunciaram situações parecidas para o advogado que representa as famílias. Agora, ao todo, são nove casos denunciados desde outubro do ano passado, todos de crianças da mesma turma do Centro de Educação Infantil. O advogado está recolhendo os prontuários médicos das crianças que foram hospitalizadas para juntar no processo. O caso que ganhou repercussão foi de um menino de 11 meses que teve a presença de um forte calmante detectada no sangue. O laudo da perícia constatou que a substância é o clonazepam e que é vendido de forma controlada porque é tarja preta. A família dessa criança procurou a Delegacia de Defesa da Mulher e agora a Polícia Civil está investigando o que de fato aconteceu e quem seria o responsável por dopar o garotinho. Pais e testemunhas já estão sendo ouvidos pelos investigadores. O Centro Municipal de Educação Infantil, professor Walter Perez, continua funcionando. A prefeitura informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre a abertura do inquérito pela Polícia Civil, mas não disse se vai começar uma sindicância interna para apurar os fatos.